Olá, o Química Completa veio aqui para o Rio Grande do Norte, para a cidade de Natal, para a gente acompanhar o terceiro Congresso Nacional de Educação. No intervalo das atividades, viemos aqui para a Lagoa do Carcará, que fica a cerca de 40 quilômetros da cidade de Natal, no município de Nízia Floresta. E nos veio o seguinte problema. É interessante a gente conversar um pouco sobre a acidificação das águas dos oceanos e lagos. Tema muito importante nas discussões ambientais da Química Ambiental. Acompanhe com a gente. O que é a acidificação oceânica? Consiste na diminuição do pH da água dos oceanos, causadas principalmente pelo excesso de gás carbônico do atmosférico. Mas de onde vem esse excesso de gás carbônico do atmosférico? Vem principalmente de práticas inadequadas, como o desmatamento, como o uso inadequado dos alimentos, como práticas industriais, por exemplo, a produção do cimento, do gesso, a uma grande liberação de gás carbônico, mas principalmente da queima de combustíveis fósseis, combustíveis originados do petróleo, como a gasolina, o óleo diesel, o carosene. Essa queima termina por liberar para a atmosfera uma grande quantidade de gás carbônico. Esse excesso de gás carbônico interfere no ciclo natural do carbono. Ou seja, se por um lado temos o desmatamento, que iria purificar esse ar, esse excesso de gás carbônico não vai ser absorvido por essas plantas. E o gás carbônico, então, ele é dissolvido na água. Mas o que ocorre quando o gás carbônico é dissolvido na água? O gás carbônico é um óxido com características ácidas. Ele, em água, vai formar o ácido carbônico. O ácido carbônico, por sua vez, é um ácido fraco. Mesmo assim, ele se ioniza em água, liberando o H+, ou seja, tornando o meio mais ácido. Esse excesso de acidez, essa alteração da acidez, faz com que haja uma diminuição da vida subaquática. As espécies ficam mais suscetíveis a pragas e a doenças. As espécies ficam mais sensíveis a essas doenças. Elas se reproduzem de forma desordenada e terminam, por fim, ocasionando a extinção da vida subaquática. Para você ter uma ideia, já somam-se 400 zonas mortas, oceânicas, por todo o mundo. Toda essa alteração faz com que nós tenhamos uma menor distribuição desses frutos marinhos. O ser humano também se aproveita, ele usufrui de medicamentos que são originados de pesquisas com essas espécies marinhas. O ser humano, por exemplo, ele se utiliza do turismo, que está relacionado também a uma boa vida subaquática. E aí, o que fazer? A solução é simplesmente diminuir a quantidade de gás de carbono que está sendo liberada. Como? Uma das alternativas é se procurar fontes mais limpas de produção de energia. Perceba que isso é um tema importantíssimo e que a humanidade tem que estar em alerta. E, claro, também é um tema quentíssimo para as abordagens do Enem. Espero que você tenha gostado, que você compartilhe aí com seus amigos. E não esqueça, você é show!